Caramba, eu vou ligar com esse doido aqui. Pra quem que você vai ligar? Alô, quem fala? Nós! Nós quem? Nós dois! É o Silvio Luiz. Quem é que tá falando? Pelas gárguas do profeta, não me reconhece não? Pega aí, pega aí. Você só tem uma chance. Renata Fã, acertei. Caraca, eu tô com voz de mulher. Deixa o telefone aí. Então é o Milton Neb. Ô louco, essa até minha voz acertava. O senhor está me atrapalhando. Que horas são? Não sei, por que você não acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui? Pelas barbas do profeta, chamei a polícia. O que você tá fazendo, meu querido? Confira comigo no replay. Vou colocar na zona do agrião. Como é que é? Se você estivesse no sul e fizesse um gol, o que todos diriam pra você? Não sei. Pega aí. Foi, 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 foi! Ligou na cara dele. Era pra fazer a piada. Respeite o Silvio Luiz. Calma, mano!